E em Tuiutaba, no Dia Mundial de Combate ao Fumo, a equipe do Programa Municipal de Combate ao Tabagismo estará no calçadão da Avenida 15, centro da cidade, distribuindo material educativo e cadastrando os fumantes que queiram largar o vício. Segundo dados do programa, Tuiutaba tem hoje aproximadamente 20% da população adepta ao hábito de fumar. O programa existe desde 2011 e tem como meta reduzir o número de fumantes na cidade para 10%. Fernando.